Vamos a mais uma questão da prova de matemática do Enem, e olha só, um técnico em refrigeração precisa revisar todos os pontos de saída de ar e o escritório com várias salas. Na imagem apresentada, cada ponto indicado por uma letra é a saída do ar e o segmento são as tubulações. Iniciando a revisão pelo ponto K e terminando em F, sem passar mais de uma vez por cada ponto, o caminho será passando pelos pontos, então pensa comigo aqui o seguinte, gente, já que ele quer revisar todos os pontos de saída, a letra A e a letra B estão descartadas. Por que estão descartadas? Porque não passou por todos. Vamos ver a letra C. KL, LG, GI, IJ, JH, HF. Deu certinho. Então já é alternativa aqui, letra C. Simples demais. E caso queira aprender matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo.